Salve aí rapaziada, cheguei viu, pode iniciar mais um videozinho pro canal, tem de caminhar hein, videozinho pesado, isso mesmo. Galera, agradecer aí cada um que participou da ação do Geto, soltar o resultado dele, todos os números foram finalizados, hoje é segunda-feira de 21 do 3, todos os números já foram esgotados, pessoal no Instagram, tô até pedindo pra me adiantar o dia do resultado, que a Loteria Federal é toda quarta e todo sábado né, então tô vendo aqui, fiz uma enquete no Instagram, pra ver, a gente vai soltar ele. Esse vídeo aqui já vai sair, talvez esse carro já tenha sido sorteado, talvez pode ser o de vocês hein, falou turma, esse aqui é o xodózinho, papai não vai colocar. Galera, esse videozinho é o seguinte, talvez pintei a frente do caminhão do Choquim, pra tirar as pedradinhas né, que a gente viaja muito, tem muitos detalhezinhos. Pintei onde que é os plásticos da frente? De preto fosco, não pintei de brilhante, não pintei vernizado, pra não ficar não, fica dá muito cara de caminhão reformado né. E aí agora, a gente aproveitou, Gustavo foi viajar com o cowboy, pegou o cavalo em preto, engatou na carreira do cowboy, foi dar uma viagem pra gente experimentar o caminhão. E também fazer alguns serviços lá pra cima, que é... a gente foi lá no... vai ir lá no Timóteo Acessórios, colocar os paralama do Robocop, que é do FH, vai trocar aquele, aquela asa em cima, o aerofone em cima, colocar um mais baixinho, pintar os farol né, de máscara negra dentro, igual o feito dos outros, e é isso aí. E aí aproveitando que o caminhão tá parado aqui, na porta de casa, já vou levar ele pra tá pintando esses detalhes né, que o caminhão quase não para. Alô Tom, me mostrar pra vocês o 113, que é o novo carro da ação, vai ser um caminhão agora. Eu nunca fiz um caminhão, a galera me impede muito de fazer um caminhão, que o nosso público maior é caminhão né, e eu nunca tinha feito. Então, vou dar oportunidade pra alguém de vocês ganhar um caminhão nosso aí. E lembrando galera, que às vezes... Ah, não vou jogar não, porque é um caminhão. Mas é o seguinte, quando a pessoa ganha um prêmio meu, eu marco a pessoa no Instagram, eu posto com o telefone da pessoa, porque vai muita gente no seu PV te comprar aquilo, às vezes você... é igual esse aqui da outra vez que eu sortei ele, eu coloquei a opção de Pix. Mas Pix não dá aquele mesmo aqui, a mesma tesão de entrega. Então, dessa vez agora, eu coloquei a opção só de entrega do veículo, que a gente estiver fazendo, mas eu marco a pessoa no Instagram, eu mostro o telefone dela, tem muita gente que não mostra o telefone, eu gosto de mostrar, porque às vezes você quer pegar um valor do prêmio, aí aparece muita gente pra tá te comprando aquele prêmio, né? Então, é isso aí, o próximo nosso agora ação é esse aqui que tá ali de fora, mostrando pra vocês. Rapaziada, caminhão da ação agora é esse aqui. Vou filmar ele, fazer outro vídeo de dia, depois mostrando todos os detalhes, passar só um pouquinho aqui pra vocês verem, tem suspensão A, encosta no chão, caminhão tá impecável, galera. Fiz no detalhes pra vocês, roda de alumínio na dianteira, na traseira, alto brilho, borda larga, os tanques é zero, colocado lá no meu parceiro da Tanques Paralelo, né? Pintamos todos o chassi diferencial, demos um banho mesmo, colocamos em descarga direta, jogando aqui do lado do tanque, pintamos caixa, pintamos motor, essa peça aqui tava toda podre, comprei outra nova, nova não, que você comprar nova vem, ela vem de fibra, de plástico, aí consegui uma ousada top de ferro e coloquei, beleza, galera? Olha aí o que vocês vêm, é um caminhão espetacular. E bora dar um rolezinho no Robocop, né? Fazendo esses vídeos que o pessoal me pede muito, que eu posto mais só no Instagram, muita gente não tem Instagram, vai ficar diferente, né? Os vídeos de um momento que eu não tô gravando um, não tô gravando o outro. Aí, galera, vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer, aproveitar o chiquinho. Aqui, ó, tá vendo? Tá meio embranquiçado. Às vezes um cara até deu um banhozinho, esse aqui vem cinza de fábrica e eu gosto dele preto, certo? Certo. Pintar tudo aí, ó. E pintar por causa dessas pedradinhas assim, dá muita pedradinha na frente do caminhão. Vamos pintar esse preto, esse, a frente do caminhão daí pra cá. Alô, mais um carro a gente levando aí pro nosso parceiro chiquinho, lá do Presidente Olegário. Meu Deus, bora, né? Bora se jogar. Falou, turma? Bora eu filmar um pouquinho pra vocês aí da viagem aí de Robocop. Ai, rapaziada, se liga. Carrão doido. Chama. Bora levar o Robocop lá no pé, ó, pro chiquinho. Pintar a frente, né? Eita, Bitola, doido. Quem aí tem vontade de dar umas viajadas num carrão desse? Deixa aí nos comentários aí. Pra onde que é que você queria viajar? Bitola é doida, viu? Eu, eu te disse, dois telefones, galera. Um pra gravar pro canal e outro é pro dia a dia e a gente tá aguentando. Bateria, Deus me livre, toda hora. Chama. A Bíblia sempre aberta, né? Muita gente carrega a Bíblia com eles, mas carrega fechada, aí não adianta. Uma Bíblia fechada, galera, é só mais um livro fechado, entendeu? Tem que tá aberta pra tá te protegendo. Tem que eu fazia muito, quando eu viajava. Eu fecho e abro ela e coloco o dedo num lugar. Fazia isso todo dia. E lia aonde eu abria. É uma coisa muito top. Tem hora que Deus quer mandar uma mensagem pra você e você não vê, você abre a Bíblia, você lê cada coisa que você não tá entendendo. Parece que é uma mensagem que vem direto pra você mesmo. É top. Bora, né? Saindo aqui do meu bairro aqui. Merdeu. E a bozinha não, né? Bora, Bíblia, partiu o Presidente Olegado. Aí, galerona, ó. Tá me encostando aqui. P.O., né? Bora ficar o carro aqui, né? Pra chegar. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Meu Deus. cylinders aí, tá embora. Ó, meu Deus. A beata, o sino do homem. Qual é o dia que eu venho cá, eu tava com a viatura, gente, tu é doido Vê se esse caminhão vai entrar lá, né Se o patinete não entrou, o caminhão é altão também Meu Deus, tu é visível Tu é visível Bora lá Galera, chegamos aqui, os homens devem meter o chave Aí, atirou Igual eu falei pra vocês, só pra pintar esse trem preto Tá meio branco e sata, né E o bonecão é chato Aí, muita pedradinha Aí Só pra lá, corrigir E aí, Chiquinho? Bom ou não? Você vai pra pato, você gosta? Vou Deu pro Thiago lá, pra nós, né Tudo bicicleta Tudo bicicleta, pelo andar? Tomou mais outra bicicleta, coitado Tomou mais outra bicicleta Mais outra bicicleta? Ai Thiago é do chavetinho ali, cara Thiago é do gás, ó Tão me dando a bicicleta ali, eu direto Mas não era pra pintar não Depois que eu vi o caminhão ali, o cowboy comeu o caminhão de Cuié, oi Papel velho Não, o cara tá só um trenzinho Não, não Ó, que eu entrei dentro desse caminhão que eu vi que é rasgado no banco ali, eu fiquei quase doido aí Ê, boizão Isso aqui eu troquei esses dias Para abrir, se tá quebrado de novo Trocou esses dias Aqui eu não sei se ele tá aí mordendo aqui Olha Ê, boizão Chama, estamos no desmacho Pegamos aquela peça ali Vamos levar a Pátria pra fazer a tinta Vou mostrar pra vocês ali de novo Mais uma vez o chavetinho O chavetinho do Thiago Essa aqui vai lá dos Estados Unidos Vai dos Estados Unidos, meu Chiquinha, esse carro? Ó Estados Unidos, galera Ela colocou o motorzinho, extranção lá Aí ela vai dentro do contêiner Esse aí é o nosso, né? GFM 001 O nosso chavetinho tá guardado Olha lá, ó, você rotando Aí, ó A chavetinho tá guardada Ou toda vez que eu venho cá Eu tenho que ficar brigando com o Chiquinha Pra fechar esse carro Pra não entrar poeira dentro do carro Olha aqui Olha isso aqui Oh, meu Deus do céu Mais uma vez, obrigado O chiquinha vai fechar o carro Toda vez que eu venho cá Eu tenho que fechar o carro Ele roubou o álcool pra acender Olha como é que ficou Mancha na frente Aproveitei e vim cá Pra desligar a chave geral Aí eu tirei a capa da bateria também Tem uma pessoa que mandou pra mim um dia Pra mim pintar isso aqui Mas eu vi uma O cara comprou uma câmera Um cavalo igual o meu E a câmera ficou igual a mim E pintou o conjunto todinho também Igualzinho o meu Pintou isso aqui da cor do caminhão Eu já não gostei não Fica mais simprão Bora O que tá rolando Tudo no chão Eu falei pra vocês Só por causa dos ranhadinhos Tem muito ranhadinho, tá vendo? Fala aí, rapaziada Pocão GFM001 Finalizar mais um videozinho No canal pra vocês Galera, então é isso aí Depois eu vou mostrar pra vocês O FH do cowboy pronto Mandei arrumar a cama Que tava rasgada Mandei arrumar aqui Que tava rasgado Nesse caminhão aqui Que é 90 e poucos Não tá rasgado aqui A garganta tá rasgada Fica até mordendo com o dente Ainda é muito doido Então é isso aí Depois eu mostro pra vocês finalizar E lembrando Que a ação do Jetta finalizou Vou levar ele lá em Contagem Amanhã, sábado Dia 25 do 3 Pra fazer a entrega Lá na FLEZ Que é a nossa parceira Da associação É isso aí No centro de Contagem Pé do McDonald's Falou? E o próximo pode ser você Vou liberar o linkzinho Da nossa ação do 113 hoje E acompanha aqui do link Na descrição do vídeo E lá no meu Instagram Falou? Tamo junto O papai do Sábado É só cada um Até o próximo vídeo É nóis Olha aqui Panelzão de avião Topline Azul Suspensão A Eixo de ônibus Rodas de alumínio E é isso mesmo O que é o outro? Ah, o tanque de alumínio Que eu botei Tá esquecendo É isso mesmo Chassi todo pintado Motor Caixa Diferencial Tudo Pronto pra vocês É pegar, trabalhar Ou andar Falou? Eu acho que eu vou ler lá no BH amanhã Vamos ver se a doutora vai Meu Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau